Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o leão do canal, Léo Jorge Games, e hoje vamos ter a prova. Quem será que vai ser o líder? Daniel, Joaquim, Naga, Rolo, Pipoca, Pú, Tomate ou Fovoceno. Qual desses será o líder que vai poder indicar alguém para o paredão? E essa pessoa vai poder indicar outra pessoa para o paredão, a pessoa que foi indicada pelo líder, vai poder indicar outra, e vai ter também a votação. Só que a votação e a indicação não vai acontecer nesse vídeo, mas vai ter a prova. Então deixe o like aqui para o canal. Vamos embora. Nosso primeiro participante vai ser o Fovoceno. Agora vamos explicar as regras. Essa prova é o seguinte, a pessoa vai começar aqui em frente a uma mesa, ela vai ter que escolher uma dessas mesas e ela vai ter que procurar uma comita que é clicável. Ou seja, ela vai ter que selecionar uma comita e clicar. A comita que for clicável, logo depois que a pessoa clicar nela, a pessoa vai ter que fazer esse parkour e vence quem fizer em menos tempo. E o tempo só para quando a pessoa ficar em cima deste botão vermelho. Então, a pessoa vai poder. Eu vou mostrar para vocês cada um dos lugares, tá bom? Então, vamos lá. Na mesa 1, a comita clicável é o taco, tá bom? Na mesa 2, a comita clicável é o mini bolo de blueberry aqui, ó. Na mesa número 3, é o hambúrguer. Na mesa número 4, é a sopa de patata. Mas essa pessoa só precisa clicar em uma dessas, tá bom? Aqui é a sopa. E na mesa número 5, é o arroz. Então, a pessoa vai ter que escolher uma mesa, vai ter que clicar na comita e vai ter que fazer esse parkour. Vence quem fizer em menos tempo. Quem será que vai ser o líder? É agora que a gente vai descobrir. Vamos lá, Vovoceno, você é o primeiro. Beleza, Vovoceno, agora você já está aí? Vou sim. Posso começar? Calma aí, já vou liberar 5, 4, 3, 2, 1. Falendo! Tá, então agora... Escolhe o começo, Vovoceno. 2, 2. Eu quero a 2. Tipos do começo. Tipos do começo. Música Campo encerrado 2 minutos e 4 segundos e 5 milésimos Parabéns vovô Seno, agora está na vez do Olo Beleza Olo, está preparado? Sempre Steve, eu vou ganhar e vou botar todos no paredão É, Olo, não está para botar todo mundo não Mas estou pronto, estou pronto 3, 2, 1 e falhando Qual mesa Olo? Terceira mesa Parabéns, Olo, você vai ser em menos de 1 minuto Você vai ser em 54 segundos e 4 milésimos Parabéns Essa vitória já é minha Uá, uá, uá O, pu, você já está eliminado Assim como for você, por causa que for você Fez em 2 minutos e o ouro fez em 54 segundos Muito obrigado pela subação, pu Mas até agora quem está vencendo é o ouro Próximo participante Olá Pipoca! Olá tudo bem? Eu sou muito fã desse programa, deixa o like! Começa! Ah tá bom! Um segundo já! Qual a Mesa? Mesa 5! Eu vou na 5! Tem uma fumaça saindo! Hehe! Eu tô com dificuldade, pode estar tica! Pipoca, sem tica! É muita pouca comida pra clicar! Meu Deus, o Pipoca tá quase batendo o tempo do olo, aí ele vai ser eliminado! Não, não! Não pode! Eu tenho que ganhar! Aqui! Achei! Achei! Ganhei! Pipoca, daqui vai ser o parkour! Ah tá! Hehe! Pipoca, bateu o tempo do olo, então você está eliminado! Sério? Ah, tudo bem! Na próxima a gente tenta! Próximo! Próximo! Olá, Tomate! Olá, tudo bem? E aí pessoal de caça? Eu tô preparado! Vou te mandar! Próximo! Você é o Filsa as réglas né, Tomate? É claro! Essa prova é mais fácil! Tá bom! Vou começar em 5, 4, 3, 2, 1, escolha uma Mesa! Eu vou querer a Mesa 5! Achei! Quê? Qual? Caraca! Esse cara é rápido! Tá bom! É assim ó! É assim! Tu tá indo muito bem, Tomate! Se continuar assim, você bate o tempo do olo! Aham! Eu sempre soube que eu sou bom pra essas coisas! O Tomate bateu o tempo do olo! Agora o Tomate tá sendo o que tá vencendo! O olo vai em 54 segundos e 4 milésimos! E o Tomate em 36 segundos e 87 milésimos! Tomate! Até agora você que tá ganhando! Eu já sabia disso! É muito fácil pra mim! Próximo! E aí, Daniel! Oi gente! Tudo bem? Então, Daniel! Agora você tem que fazer a primeira prova! Tá preparado? Tô! Qual é? Você não ouviu? Ah, é! Pode começar, né? Tá! Vou começar em 5, 4, 3, 2, 1! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Qual Mesa? 3! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Vamos lá, Daniel! Procure! Achei! Achei! Agora é pra ser o parkour! Eu sou muito pró! Daniel! Chá bateu o tempo do pipoca! Chá! Caraca! Naftate do tomate! Erro meu! Então... Você está desclassificado, Daniel! Ah! Sem problemas! Agora os próximos são a Naka e depois o Joaquim! Vambora! Eu sou a profissional! Eu me chamo Naka! Ha! 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 O meu melhor amigo é o Olo! Eu vou ganhar isso por ele! Pode começar! Tá bom, Naka! Falou mais que eu! Mas tudo bem! Vamos começar em 5... 4... 3... 2... 1... Valendo! Escolha uma Mesa! Mesa número 1! Número 1! Número 2! Vamos lá, Naka! Tá bom! Eu estou procurando! Ha! Ha! Vamos lá! Está na metade do tempo do tomate! Sério? O que é isso? Esse carro é muito rápido! Ah! Eu desisto! Isso está muito... Ah! Isso está muito difícil! Ah! Naka! Tu passou bastante do tempo do tomate! Tu tá bem! Então você está eliminado! NÃO!!! E aí Joaquim! Como é que está a vida? Por causa que você participou de Brookhaven City, né? Muitas pessoas sabem... Então cara! Cara, tá muito difícil, sabe? Mas vamos lá. O que é que tem que fazer? Você não ouviu? Ah, tá bom. Eu sou profissional. Pode começar. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. Mesa número 4. Sou profissional. Vamos lá. Eu acho que a mesa... Qual é a comida? Eu vou procurar. Olha, isso daqui é bonito. Olha esse símbolo. É chaponês. Olha, tem uma arco. Eu tô com sede. Nossa. Muito bom. Olha, tem os softwares aqui mexidos. Um bolo. Meu Deus, esse bolo eu quero... Como eu vou dizer isso, Joaquim? O que é que foi? Você já passou o tempo do Tomate. Ah, tá. Então... O Tomate é o líder? Será? Vamos ter agora. Olá, gente! Agora sabemos quem é o líder. Tomate, por favor. Sente da cadeira à frente. Tem um hambúrguer. Tomate. O que foi? O que aconteceu? Você é o líder! Eu sou o líder! Eu sou o líder! Eu sempre soube que eu ia ser o líder. Eu sou muito bom mesmo. É, mas também tem o que dizer que o Olo ficou em segundo. Parabéns, Olo, também, que ficou em segundo no carro. Tomate! Amanhã, a gente vai descobrir quem que você vai indicar o paretão. Ok? Ok! Eu tô muito feliz! Então, agora eu vou deixar vocês conversarem um pouquinho, você ser um amigo pica-poca e os outros participantes. Para ver se você escolhe quem vai botar o que amanhã ou se você deixa para decidir isso amanhã mesmo. Vai estar no próximo vídeo. Tá bom? Tá bom! Muito obrigado! Vai acontecer a todo mundo! Tomate! Vem cá! O que foi? Parabéns, meu amigão! Era para mim ter ganhado! Você vai se arrebentar! Eu não sabia! Mas por que você quer tanto ganhar? Porque eu sou melhor que você! O que foi isso? Tomate! Ignora ele, cara! Obrigado! Obrigado! Você realmente é meu amigão, pica-poca! Que nada! Vamos curtir a festa? Vamos! Tá rodando muito certinho, né? Sim! Yuppie! Olha, tem o TJ! E aí, colega! Queria falar parabéns ao meu amigão, Tomate! Eu me chamo FJ! Eu sou o TJ Pink! Então, vamos para o TJ! Isso aí, TJ! Isso aí, TJ! TARA-TA-TA-TA! 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 Uma festa pro pessoal curtir Com o TJFJ Exatamente, o TJPic É isso Mas, pessoal, o Pic não foi um participante Mas ele foi o TJ Né? Então, é isso Chegamos a assistir mais um vídeo Próximo vídeo Votação Quem vai pro paredão Forte abraço a todos E até o próximo vídeo E um salve pro Socorro e FJ Que é o TJ ter essa festa Fui, tchau, pessoal